E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui no Minecraft na fazaninha Vordex, que é a série que mais bomba do canal. E galera, nesse episódio aqui eu vou trazer os animais pra cá. Sim, eu vou colocar os animais aqui dentro do estábulo que eu criei, que ficou bem legal e muita gente acompanhou. E se você não viu, assiste os episódios anteriores, hein? E estão aqui alguns cavalos que eu consegui no último episódio, né? Eu fui longe de caçar esses cavalos e consegui. Trouxe alguns bem legais pra cá. E aqui não tá aparecendo a cordinha deles, mas eles estão amarrados em uma corda. Eu vou tirar essa corda aqui. Deixa eu tirar. Já vou pegar esse cavalo. Deixa eu tirar isso aqui. Vou pegar esses dois. E deixa eu ver se dá pra pegar mais um. Não sei se ele sai aqui. Quer saber, deixa eu subir logo no meu cavalo. E deixa eu trazer pra cá, pro meu estábulo, né? Vamos trazer, olha só, três cavalos diferentes. Vamos trazer todos pra cá. E eu tenho só que ter cuidado, porque no episódio anterior eu acabei correndo demais. Eu acho que algum deles caiu no buraco. E quando eu me dei conta, eu já tinha perdido a corda. Só que eu consegui recuperar. Deixa eu vir pra cá. E esse piso aqui, ah não. É só a luz. Deixa eu vir, deixa eu descer, né? Agora deixa eu ver como é que eu coloco. Eu tenho que pensar como eu vou organizar ainda. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver se dá pra trazer todos pra cá. Dá sim. Tem que ter cuidado pra aquele não sumir. Aquele que é o meu. Vamos ver se todos entram. Opa, falta só aquele ali. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. Ah, aquele ficou de fora. Mas não tem problema. Deixa eu ver. O que vai ficar aqui vai ser esse dourado. Esse dourado vai ficar aí. Então deixa eu fechar. Nesse local eu vou deixar apenas esses cavalos dourados. Deixa eu guardar. Cadê o meu? Ah, se não suma, você não pode sumir. E pessoal, eu tô percebendo que aqui ainda tá meio escuro, hein? Poxa vida, tá escuro mesmo. Depois eu vou ter que conseguir pedras luminosas. Acho que eu vou ter que ir até o Nether pra conseguir. Mas não tem problema. Sim, deixa eu ver. Esse outro aqui. Acho que eu vou deixar nesse lado. Esse marrom. Vem aqui. E lembrando que aqui não dá pra sair. Olha, eu fechei tudo direitinho. Pra que eles não consigam sair daqui. Deixa eu tirar a cordinha desse. Ele vai ficar aí agora. Deixa eu fechar essa porta. E lembrando que o espaço pra o cavalo conseguir passar tem que ser de dois bloquinhos desse assim, olha. Se você deixar só um, ele não passa, hein? O cavalo é bem grande e você vai ter dificuldade. Se tiver um espaço menor que isso. E esse outro eu vou deixar aqui, olha. Deixa eu colocar ele aqui dentro. Deixa eu já remover o meu laço. Beleza? Ah, e se você quer conseguir chamar o cavalo dessa maneira, você precisa ter um laço. Eu ensinei a fazer isso na série manual do Minecraft e no vídeo anterior. Por isso, se você perdeu, dá uma olhadinha aí. E deixa eu comer um pouquinho, né? Deixa eu comer aqui. E pronto. Agora vamos lá pegar o resto dos cavalos. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que eu já vou caçar mais, sabe? Eu vou lá naquela região onde tem cavalos, vou ver se consigo mais. E já que esses já estão aqui pertinho, né? Eu vou ver se consigo mais cavalos lá longe. Caramba, deixa eu ver se eu fechei a porta. Eu acho que eu... Deixa eu só conferir aqui que eu não quero perder esses cavalos. E esse é o primeiro teste. Porque, entendam, eu fiz uma coisa aqui no meu estábulo que é o seguinte. Daqui desse lado dá pra entrar. Porém, quando ele entra, ele não consegue mais sair, olha. Porque aqui tem um bloco e meio de altura. Deixa eu só testar. Vale a pena testar isso bem direitinho. E lembrando que aquilo que eu falei, olha. Quando eu abro só uma porta, o cavalo não sai. Ele tem problemas. Mas quando você abre as duas, olha só. Dá pra sair. E deixa eu fechar, né? Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Deixa eu ver. Opa, deixa eu ver esse cantinho aqui. Se tem uma falha pra ele sair. Eita, olha só. Aqui é uma falha. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar cerca aqui. Cadê? Aqui. Cerca nesses locais aqui. Deixa eu ver se ele ainda sai dessa maneira. Sai. Caramba, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, olha. Não ficou como eu tinha imaginado. Ainda tá saindo. Ih, rapaz. Vou ter um probleminha aqui, hein? Poxa, deixa eu ver se eu tô com o machado. Tô, tô. Já tô com o machado em mãos. Deixa eu tirar essa cerca. Opa, essa cerca é bem forte. E deixa eu tirar essa outra. Ainda bem que eu conferi, hein? Deixa eu ver se ele sai agora. É, agora não sai. O segredo é colocar as cercas até esse ponto aqui. E como eu tenho várias, vai dar pra fazer isso de forma tranquila. Pode ficar até mais legal, olha. Deixa eu ver aqui se fica mais bonito. Esse cavalo aqui do lado já tem a sacada desse local, olha. Ele já tá ali na pontinha. Espero que ele não saia pra não me dar trabalho. Por favor, fica aí, rapaz. Prontinho, olha só. Agora eu acho que não tem mais risco de eles saírem, né? Deixa eu fechar a porta. Agora sim, esse local aqui já foi reparado. Deixa eu entrar. Deixa eu reparar esse também. Colocar as cercas aqui nesses pontos. Prontinho. Agora sim, tá tranquilo. E deixa eu fazer o mesmo nesse aqui, né? Esse aqui foi o primeiro. Deixa eu fechar aqui. E aqui. Tá ótimo. Agora acho que não tem problema. É claro que depois eu posso dar um retoque aqui. Ver o que é que eu faço pra deixar mais bonito. Mas de antemão eu vou deixar assim. E agora vamos lá, né? Caçar. Apesar que já tá ficando de noite. Olha só, tá caindo a noite. E a caçada vai ser no escuro. Eu espero que eu encontre logo os animais. E vamos nessa. Eu não sei se é uma boa. Quer saber? Eu acho que eu vou levar a cama. Deixa eu levar a minha cama que fica mais segura. Qualquer coisa eu durmo ali no meio do caminho mesmo. Deixa eu tirar ela. Deixa eu retirar com a espada mesmo. Prontinho. Peguei a cama. Vou colocar no slot. E essa semente aqui é desnecessária. Espero que eu não tenha pego novamente. Peguei não. E vamos lá. É, eu acho que o sono vai ficar no meio do caminho. Eu vou ter que dormir ali no meio do campo mesmo. Eu vou iniciar a aventura mesmo à noite. Vamos lá. E aqui ainda tem quatro, né, pessoal? Eu vou logo caçar mais pra que eu consiga encher o estábulo ali. E olha o que tem aqui, ó. Tem uma vaquinha. Lembrando que com essa corda, esse laço, dá pra conseguir amarrar vacas e outros animais. Mas eu não vou fazer isso agora pra não perder tempo. Eu vou logo a caça aos cavalos. E, cara, eu acho muito engraçado quando esse personagem fica assim, olha, em cima do cavalo. Olha só as patinhas do cavalo. Ai, que onda, meu. É muito engraçado. E vamos lá. Já tá caindo a noite, olha. Percebam esse shader realista aqui. Quando você menos espera, já tá de noite. E a gente não pode faça vacilar. Quando ficar um pouquinho mais escuro, eu vou dormir. Eu vou dormir no ponto mais alto pra que eu tenha uma visão melhor. Caso apareçam móveis e tal, é melhor ficar no ponto mais alto. Aqui já tem o cavalo. Já cheguei na região dos cavalos. E agora sim, eu vou colocar a minha cama. Vou colocar uma cerca aqui. A cerca pra quê? Pra amarrar meu cavalo. Já vou amarrar esse outro aqui, olha. Tá preso. E vou dormir, né? Deixa eu dormir. Espero que nenhum mob venha agora. Por favor, cavalos, me protejam. Deixa eu ver se tem algum mob por perto. O mob que eu mais tenho medo é o Creeper. Os mobs, porque os mobs que mais me mataram nesse jogo foram exatamente os Creepers. Sim. Eles sempre me dão muito trabalho. Deixa eu subir aqui. E aí, galera, eu tive que dar um corte aqui no vídeo. Eu tava passando o carro de som bem no momento que eu retomei a gravação. Mas não tem problema. Vocês não perderam nada. Aquele cavalo que tava próximo aqui, né? Eu já capturei ele. E deixa eu ver onde tem mais cavalos. Lembrando que ali é minha casa na árvore. O legal dela ser tão alta assim é que serve como referência. Quando eu tô longe, que eu tô meio perdido, é só olhar pra ali que eu já encontro. Que eu já encontro ela. E deixa eu ver se tem mais cavalos. Eu quero achar cavalos diferentes. Eu acho que já tenho esse aqui. Eu quero achar um cavalo bem bacana. Eu sei que não tem muitos tipos de cavalo no jogo. Mas eu queria achar algum que eu não tenho lá ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um coelhinho aqui. Ah, ainda falta colocar coelho lá na minha fazendinha. Assim, eu ainda vou ter que criar um espaço para os coelhos. Olha, tem esse aqui. Esse daqui eu acho que eu já tenho lá. Não sei. Cara, meu cavalo tá querendo comer. Eu não tô nem deixando. Eu sou um dono muito mal. Mas calma que lá vocês vão ter comida. Olha, esse aqui é novo. Olha, eu não tinha visto esse ainda. Já vou trazer lá pra minha fazendinha. E lembrando que andando e sempre olhando pra trás. Olha, tem esse outro aqui. Olha, esse outro aqui eu também não tinha visto não. Esse aqui é cinza com manchas brancas. Esse é cinza com manchas pretas. Eu ainda posso trazer mais um cavalo. Por enquanto, eu tô com quatro cavalinhos aqui. E eu tenho esse outro, olha. Esse outro aqui é dourado. Eu tenho um dourado lá. Só não sei se é dessa mesma cor com esses detalhes. Quer saber? Vamos pra casa. Vai pra casa comigo e vamos lá. E agora sim, todo cuidado que eu tenho apenas quatro cordas. Pra fazer a corda é necessário slime. Slime é um item um pouco raro, hein? Por isso é preciso ter cuidado e proteger os itens que você faz com slime. Com a gosma de slime, eu quis dizer. E vamos por aqui. Deixa eu fazer o melhor caminho para que essa corda não parta. Poxa, os cavalos estão mortos de fome. Tá todo mundo querendo comer e eu sem deixar. Olha, aqui é um buraco. Não dá pra eles virem por aqui. Então eu vou ter que contornar. Porque como eu falei no vídeo anterior, eu acabei trazendo eles de toda... Tudo misturado aí. E alguns deles acabaram se atrapalhando. E quando eu me dei conta, já estavam soltos. E eu não quero fazer isso. Vamos agora dar pra dar uma acelerada nessa parte. Já que é uma reta. Vamos colocar todo mundo pra correr. Trabalhar aí um pouquinho. Deixa eu ver. Tá todo mundo aqui. Os cavalos correndo tudo de lado. Eita, loucura. Vamos vir por aqui. Vamos subir. Já tem uma vaca aqui. Sai do meio. Cadê? Olha o cavalo brago. E tá logo ali o meu estábulo. E foi por aqui que os cavalos soltaram ontem. Ontem não, no episódio anterior. Deixa eu ver como é que eu posso descer aqui. Olha. Aqui tem muitos degraus de diferença. Vou vir por aqui. Deixa eu ver. Quatro cavalos amarrados ainda. Cara, é bem trabalhoso fazer isso aqui. E deixa eu vir aqui pela ponte que eu fiz, né? Opa, opa. Deixa eu colocar todo mundo aqui nesse local. E agora sim, vamos atravessar. Por favor, nem quem cai na água. Ninguém cai na água. Aí. Caiu na água, mas voltou. E agora sim, mais quatro cavalos para o meu estábulo. Olha só. O negócio tá ficando bom. Tá ficando bom. Deixa eu trazer todos pra cá. Deixa eu ver. O que eu já tiver aqui igual, eu já vou misturar aqui. Já vou colocar junto. Pronto. Deixa eu ver se tem um igual. Pera aí. Esse. Eu tenho um desse aqui que eu acabei de pegar. Então deixa eu fazer isso, olha. Deixa eu descer desse meu cavalo aqui principal. Deixa eu entrar. Entrei. E agora sim, eu vou tirar a corda desse. Pronto. Agora vamos logo todo mundo sair, né? Sai logo. Deixa esses dois aí. Ih, caramba. Vem pra cá. Prontinho. E você vem pra cá. Deixa eu fechar isso. Pera aí. Caramba, eu tô me atrapalhando todo aqui. De fechar a porta. E bem, fechei a porta. Agora sim, eu vou ter que colocar. Deixa eu ver. Esse daqui eu não tenho nessas cores ainda. Esse pontinho branca. Não, é diferente. É diferente desse outro. Então eu vou deixar esse aqui. Venha pra cá, rapaz. Esse de cor branca vai ficar aí. Beleza. Ih, eu acho que eu perdi alguma corda. Não acredito. Eu acho que eu perdi alguma corda, hein? Deixa eu guardar logo esse outro aqui, já que eu não tenho nenhum desse tipo. Ih, aqui não dá pra guardar. Tá faltando colocar as cercas. Faltou esse detalhezinho nesse aí. Nesse local. Deixa eu fechar a porta. Venha pra cá, rapaz. E aqui dá pra ficar. Só que ainda vou ter que colocar aquela cerca pra que impedir que eles saiam. Fechei. Meio amigo. O que é que esse cavalo tá fazendo aqui? Caramba. Ah, tá aqui outra corda. Ainda bem, ainda bem. Por um momento eu pensei que eu tinha perdido essa corda. E deixa eu ver. Eu tenho um cavalo dessa cor. Tá logo aqui, né? Não, mas esse não tem nenhuma pontinha branca. Esse daqui tem um detalhezinho branco. Então, quer saber, eu vou deixar aqui por enquanto. Já que ainda falta ajeitar os outros locais aí do estábulo. Deixa eu trazer esse, né? E deixar esse aqui. E agora sim. Vou fechar a portinha. E deixa eu fazer só aquele detalhe. Não, aqui já tem um detalhe. Aqui onde tá esse cidadão. Eu vou colocar a cerca dessa maneira. Opa, aqui não. A cerca fica bem aqui. Pra que ele não saia daquela maneira que a gente viu que tem como sair no início, né? Não vamos vacilar com esses animais. Já que deu um certo trabalho pra pegar eles. E deixa eu fechar. Fechei. O outro local que tem cavalo é aqui. Colocar aqui. Prontinho, olha só. Aê, agora sim. Ah, e nesse vídeo aqui eu quero fazer uma coisa que eu tava pensando, hein? Deixa eu subir no meu cavalo. Deixa eu só fazer uma contagem. Aqui tem um, né? Tem dois. Um, dois. Três, quatro. Você não vai escapar não, rapaz. Cinco, seis, sete. Tem uns sete cavalos já no meu estábulo. E isso é muito bom. E o que eu vou fazer agora é usar uma das coisas que eu peguei há muito tempo. Que são os arbustos. Vocês vão ver. Os arbustos são isso aqui, olha. Opa, aqui não tem como sair, meu. Eu sempre esqueço que é necessário dois espaços para passar com o cavalo. Os arbustos são essas folhinhas aqui que quando eu tava fazendo a casa na árvore, eu consegui várias. E se você não viu, essa é a minha casa na árvore. Que eu ainda vou fazer a parte final dela. Que ainda falta um bocadinho de coisa, né? Minha parte final. Enfim, eu vou pegar essas folhas aqui. E quem viu, eu consegui muitas dessas folhas aqui nessa casa na árvore. Foi folha pra caramba. E, enfim. Se vocês quiserem ver, dá uma olhada aí no vídeo anterior. Porque é um pouquinho trabalhoso para explicar para vocês. Assistindo os outros vídeos, vocês vão entender bem melhor. E deixa eu passar por aqui. Caramba, eu tô precisando reformar essas paredes. Porque agora, com esse cavalo, sempre eu tô tendo esse problema aqui. Deixa eu pegar logo essa terra. Deixa eu pegar a terra que eu já vou consertar aqui. Pra não precisar de picareta. Então eu vou fechar aqui com terra. Não, olha, a vaca já ia escapando. E o demais aí são mantidos em cativeiro. Deixa eu passar por aqui todo o malabarismo. Agora sim, então, beleza. E deixa eu acelerar pra que não caia a noite, né? Eu não quero trabalhar a noite novamente. Não quero correr nenhum risco. E o que eu vou fazer agora é simplesmente descer do meu cavalo. Deixar ele amarradinho aqui, né? Nessa cerca. E fazer o que eu tava querendo fazer nesse vídeo ainda. Que é mostrar pra vocês algo que eu tava pensando. Já que eu achei que a decoração ficou legal. Mas, como sempre, tudo pode melhorar, né? E deixa eu mostrar pra vocês qual foi o meu pensamento. Ou a minha ideia. Era de colocar folhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que bacana. Eu sempre queria fazer isso aqui dentro de alguma construção. E tô fazendo agora. Olha, meu amigo. Eu vou falar pra vocês. Às vezes eu faço as minhas próprias construções aqui. E fico surpreso com elas. Olha como fica maneiro. Deixando as folhas aqui. Poxa vida. Deixa eu sair aqui. Lembrando que pra sair, o institutivo precisa de apenas um bloco de diferença. Os cavalos precisam de dois. E bem, pessoal. Eu vou ocupar aqui, né? Colocar mais folhas em todos esses estábulos. Também vou fazer o quê? Vou terminar ali, né? Falta colocar as cercas. Talvez eu termine essa parte de cima também. Que ficou bem legal. Mas que ainda falta terminar. Só que essa parte de cima pode demorar mesmo. O negócio mesmo. Ou melhor, o que eu tenho que acelerar mesmo é essa parte de baixo. Ok? E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações. E só um aviso. Pra conseguir essas folhas assim. Se você tirar o galho aqui, o arbusto. O galho não é o arbusto, né? As folhas normalmente. Você vai quebrar elas. Pra tirar e pro bloco sair inteiro dessa maneira. Ou seja, você precisa usar a tesoura. Ok? Usando a tesoura, você consegue remover o bloco dessa maneira. E agora sim, pessoal. Eu vou nessa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!